Olha, na última segunda-feira, integrantes da Associação dos Municípios do Paraná estiveram na Assembleia Legislativa para uma reunião com os representantes estaduais. O encontro tinha o objetivo de levar a pauta e reivindicações das regiões. Confira aí. A mobilização da Associação dos Municípios do Paraná, a MP, é pela falta de repasse às regiões. De acordo com representantes, existiu uma queda nestes envios e nas arrecadações, o que estaria prejudicando o fechamento de contas e investimentos em algumas áreas. Os municípios do estado do Paraná têm mergulhado numa crise financeira, impulsionada principalmente pela queda na arrecadação, que nesse segundo quadrimestre soma mais de 20%, que envolve repasse do FPM, repasse de programas federais, mas também ICMS e somadas às arrecadações municipais. A economia não tem correspondido. E os municípios, a questão do IPTU, ITBI, ISS, isso provoca uma queda muito grande, eleva o índice da folha de pagamento dos prefeitos. As principais reivindicações são referentes à saúde e o transporte escolar. Representantes da associação foram recebidos pelo presidente da Casa de Leis, deputada Ademar Traiano, o primeiro secretário, deputado Alexandre Cury, e outros parlamentares que juntos receberam a causa. O objetivo da mobilização é provocar também a Assembleia de que precisa aprovação de leis para fazer repasse no custeio da área da saúde. Mas também que a gente possa ter uma elevação, como falamos hoje também com o governador, na questão do transporte escolar. Nós temos o componente SAMU. Eles trouxeram isso ao governador, mostrando a preocupação que os prefeitos estão tendo, por causa da queda de receita, e as despesas aumentando sensivelmente. O governador disse aos senhores prefeitos que faria uma análise e estava propenso a atendê-los em parte. E da mesma forma, o apoio que vieram solicitar aqui da Assembleia eles terão nos deputados estaduais. O pedido da associação também foi para a criação de uma frente parlamentar das associações e consórcios dos municípios na Casa de Leis. Já está sendo proposta uma frente parlamentar em defesa dos municípios e dos consórcios. E é claro que depende dessa presidência a possibilidade da criação da frente. Não criarei nenhuma dificuldade, até porque também sou um municipalista por excelência e reconheço a necessidade de atender os municípios do nosso Estado e vamos autorizar a criação da frente. O prefeito de Morretes é quem preside uma das comissões da AMP e participou da reunião. Para ele, toda a mobilização já tem gerado um resultado positivo. Então é muito importante a gente ter esse recurso para custeio. Como o presidente de Mar já mencionou, é uma forma de a gente mostrar para a nossa população a real situação dos municípios, sem criticar por presidente A ou B, mas sim mostrar a realidade e buscarmos em conjunto essa solução, porque a população mora no município e é no município que a gente precisa levar recursos à população. A associação também tem buscado dialogar com deputados federais, senadores e outros representantes. O trabalho daqui para frente é para que consigam reverter o cenário e melhorar as condições de cada região.